Agora, gente de igreja por fora, fachada de tudo completamente certinho. Por lá de dentro, esse caos, essa desgraça. Então, olhe para a sua vida e veja a diferença entre evangelho e mera religiosidade. A religiosidade é que nos ensina morais, comportamentos, exterioridades, formas, adereços, aparatos, expressões, mas não nos ensina a educação na justiça, não nos conduz à conversão, à verdade. A verdade não é um corpo de doutrinas antes de ser a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, conforme revelado no evangelho, e a verdade é o que, com sinceridade, eu vou enxergando dentro de mim, para que a verdade que é absoluta e que vem de Deus vá tendo o seu aplicativo transformador na minha vida. Se não for assim, a gente vive só de exterioridades, de fachadas, de bíblias sagradas e de cultos e formalidades, enquanto a vida segue caotizada. A verdade é um corpo de doutrinas antes de ser a pessoa de Deus,